De passo em passo eu vou ser a voz de uma nação Isso tudo aqui eu vivo, eu digo e repito Periferia não é parque de diversão Faz parte do meu show, será contradição E eles são mentes pequenas, razas dominando a cena Então por onde eu for serei revolução Vida fodida que leva a vida bandida Morando em condomínio e que faz rapper por lazer Aqui é cria, vira noite, vira dia Tranco domingo a domingo só pra ter o que comer No outro dia nossa cara tá na mídia Neguinho tá famosinho agora vão te conhecer A covardia pra quem mal tem moradia Prefere o menor caindo do que ver o menor crescer Vocês só tem stories? Nós tem história Vocês já tem uma glock? Nós temos glória Vocês só falam de revolver Mas fico em choque quando ver o menor de peça procuram escapatória Vocês de dreadlocks, nós de revolta Vocês usam boombox, nós a memória Vocês pagam de lock, mas fico em choque Quando vou cobrar na rua, vocês pegam e vão embora De passo em passo eu vou ser a voz de uma nação Isso tudo aqui eu vivo, eu digo e repito Periferia não é parque de diversão Faz parte do meu show Será contradição E eles são mentes pequenas, razas dominando a cena Então por onde eu for serei revolução Sinceramente é engraçado ouvir esses cara que só falam que não vivem Só pra ter um hype foda aqui na cena Pior que isso são as partes que se olham vida louca Achando que são única porque ganha poema Os caras já falam até no nacional Mas como se tua vida é nula sem sentido Quase zero de problema Mas como já dizia Black O único nacional que tu conhece é o jornal que te aliena Eu chego flipando, quebrando, brotando na track tipo mano zen Os moleque chegando no grau, mina passa mal com a nota de 100 A polícia chega embaçando mas no nosso beco não entra ninguém Falta pouco pra gente, tropa na vida meu mano de mesa de bens Hoje em dia tá pinha nas costas, é sinal que cê vai trair seu irmão O rap é foda, não fode o rap porque era pra ser união Não adianta pagar o meu lanche na correria, tu é mó cuzão Sei que cê vai ouvir essa track moleque, melhor tu pegar a visão Eu luto pra que um dia eu veja meu irmão trampando e muito feliz Solidar é uma fita que dói, pode até curar mas fica cicatriz Eu olho pra trás, vejo a depressão, eu sei da merda que eu fiz Não jogo na cara do brevo invasido porque isso aqui não é matiz Eu fico feliz, minha coroa agora valoriza e conhece meu dom Um salve pro Yankee, Shisui, Tom e também no Silvio Xomão Tô tipo Jack Lamp, a porra é púspia, mas você é vergonha da profissão Mas fica a sua vez, relaxa manito, esse é meu primeiro som De passo em passo eu vou ser a voz de uma nação Isso tudo aqui eu vivo, eu digo e repito, periferia não é parque de diversão Faz parte do meu show, será contradição E eles são mentes pequenas, razas dominando a cena Então por onde eu for serei revolução Oh, yeah 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 Oh, yeah